Já começamos na estreia, pra cima! Sweet, vamos aprender com o Jiraya? Uai, eu vim aqui pra aprender esse passinho aqui hoje, né? Sabadão? E hoje de poca pia, viu? E ainda, eu almocei ainda, que tá chegando a hora do almoço ainda Nossa, você tá maluco, só cafézinho pra dar uma filmada brava Ei, coisa boa! O almoço hoje é lá na casa do Liutinho, viu? Eu já tava vendo, eu tô te convidando Tá todo mundo convidado Todo mundo aí, os bastidores, todo mundo lá pra casa Ó, trem gostoso ou só? Falou em comida? Bota uma música, Caipira, e vamos! Tô pianão, cara, tá maluco! Eita! Olá, olá! Muito bom dia! Bom dia! Hoje é sabadão, 25 de maio de 2024, bebê! Hoje é um dia muito especial e já estamos aqui no ar com a estreia Sabe o que é estreia? Estreia é isso aqui, ó! Já leva alegria! Estreia do programa De Artistas Ó, vou repetir De Artistas Não da Artistas De Artistas, viu? Será transmitido aqui pela PUC TV A nossa TV Aparecida, né? Aqui na PUC TV Goiás E toda a região metropolitana E também pela TV A7 Em Caldas Novas, Jones! É isso aí, cara! Tabaco tá doido! Deu uma rota com vocês aqui, viu? No programa de Artistas aqui na PUC TV, ô! Estádio Goiás não tem nenhum! Hã? Goiás não tem nenhum programa, assim! Nossa, eu tô feliz! Obrigado, viu, pelo convite, viu? E você será sempre bem-vindo! Obrigado, obrigado! Eu lembro do seu início Não, você acompanhou nós desde o começo, né? Desde o começo! O primeiro programa na televisão Foi aqui na PUC TV Foi mesmo! Foi? Foi! Nós fez uma bagunça! Nós fez uma bagunça! Trouxe as bonecas e tudo mais aqui no programa O programa é isso aqui Suíta! Seja bem-vindo! Alexandre Suíta! Bom dia! Bom dia a todos que estão aí tomando cafezinho a hora dessa, né? Comeu aquele pão de queijo Já tá comendo um pãozinho de queijo Mas... Eu gosto do cuscuz Cuscuzinho, né? Gosto? Sensacional, adoro! Com ovo, com queijinho Você que tem umas dicas aí de receita Queijinho Minas é sensacional, viu? Você é de Minas, não! Sou de Quirinópolis, Goiás Nascido lá no Quirinópolis O cara é goiano! Mas meu pai é mineiro As vezes é essas raízes aí, né? Não sai de um pão de queijo Sai dos cois de queijo Sai, sai, sai Giraioai E a questão do pão Onde você vai? Tem coisa do pão? Bom, é porque eu comi o pão demais Quando eu era pequeno Minha mãe fazia muito pão pra mim Eu comia pão demais E é isso aí Bom ou não, comendo pão Falar isso hoje comendo pão Aí você tá louco, velho Tá doido Pessoal tem curiosidades sobre Giraioai Ixi Curiosidades mesmo E a gente vai ter um quadro Isso aqui em breve aqui no programa de artistas na Pucu Quem é Giraioai e por que Uai? O Giraioai? Gira... Giraia E Uai é o porquê O Giraia, né? Eu vou explicar pra você O Giraia foi entre amigos meus Nós fizemos uma brincadeira lá Nós tava meio que rezeando E pegou Eu nem tava tocando nesse tempo não E pegou o Giraia O Giraia naquela zoeira lá E começou Eu tava indo embora com ele Inclusive no André Bulevar Eu falei Mô, pensa o povo me conheceu Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia Eu falei, mô, pensa o povo me conheceu como Giraia Aí beleza Eu comecei a carreira como DJ E lancei o Uai Porque o povo fala que é de mina Mas não é não O Uai aqui é nosso É Goiânia E eu coloquei E pegou, moço Giraia e Uai até hoje Inclusive eu colocaram o nome lá A Giraia e Uai no documento Que eu gostei demais Eu só gosto que chama o Giraia e Uai E o que que você achou Giraia e Uai Com as crianças hoje Um estilo totalmente diferente Abraçou todas as crianças ali Os adolescentes E eu vejo Eu tô aí nos shows Com você sempre direto Eu vejo aquela multidão de crianças ali Que nem a escola não tem Pois é, não Eu postei na rede social hoje inclusive Que eu fiquei impressionado Que as mães chegavam e falavam Moço eu fui num show do pessoal que veio aqui Se eu deu mais criança do que o pessoal que veio aqui E pra mim é cativante É pra mim uma experiência nova Porque o público jovem tá muito alto E o projeto de Giraia e Uai Com isso tá mudando cada vez mais Lançar projeto mais light Focado as crianças Porque o público de crianças aumentou muito Então é gratificante demais Eu fico feliz Porque você mesmo acompanhou Eu mostro tantos de crianças Um monte de crianças Que eu peguei Subi no palco Eu parei e falei assim Meu Deus do céu De onde você tá criança aqui velho? Exato Cara, é bom demais Isso é gratificante Não, ela chega Eu gira e vai aqui E vem abraço Nossa, é bom, viu? É bom demais E eu uso por base da minha filha Minha mocinha Ela tem um ano e três meses E ela ama demais Qual é o nome da filha? Isis Lua Isis Lua Eu vou mandar um beijão Isis Lua Ela tá assistindo lá Tainara, minha esposa aí Ó, é bom demais, viu? Rapaz, que história, hein? É bom demais estar com as crianças, né? Nossa, é bom, viu? Eu gosto E é verdadeiro, é puro Moço, é verdadeiro E cada criança que vem no camarim É uma reação diferente É uma emoção diferente E eu fico vendo Eu fico impressionado Tem vezes que eu fico sem o que dizer Girai, dá um autógrafo Girai, me dá o seu ocro Girai, me dá o seu chapéu Que quer que levar E eu até junto também É bom, viu? É bom, é bom E é por onde passa, né? É por onde passa Cada ponto de cada estado Graças a Deus, a gente tá fazendo o estado todo A gente tá indo cada vez mais longe E tá tendo os fãs mirim com a família Tem gente que é da terceira idade Fala assim, moço, tô acompanhando Não sei por causa da minha neta Que gosta de ser Acorda querendo ver o ser Dorme querendo ver o ser E é bom Jones, quem foi essa ideia? O que? Esse estilo assim, com as crianças Esse jeito de ser Um estilo diferente Porque todo mundo pensava com o Eletrofã Aquela coisa de Vamos ser realistas aqui Sinceros, prostituição E não era nada disso, né? Não, Jones, quando eu comecei Eu não tinha essa visão, né? O projeto de Iraiwai não era de jeito Eu vestia de outro jeito E cada vez mais eu fui me encaixando Me identificando E vendo que meu público jovem tá aumentando Inclusive o pessoal da carreta Trabalha com a gente Então isso cativou mais, eu acho eles E o personagem do jeito que eu sou Que eles gostou mais Então a gente fala Ah, velho, vamos aí Vamos focar nas crianças Que foi bom isso aí, o projeto O que você acha, Suílio? Eu acho incrível Eu até assisti uns outros Tem uma vovó também, não tem? Não, tinha uma vovó também Moço Teve um ter que a vovó Teve de mamã na caducando Teve de mamã na caducando no palco lá E tem a galera, né? Da carreta e tudo E aí tinha uma vovó também Mas ela falava umas palavrão, né? Aí eu falava Não, a gente falava assim Vovó É que a vovó Calma aí, vovó Dá uma friada aí Que a vovó era radical demais, viu? É a vovó do rap, o nome dela Eu encontrei a vovó no Oscar Lá no Oscar Neymar Foi sucesso Não, aquela festa lá foi surreal Sai de lá tudo pintado lá Tão cheio de tinta Nossa, vovó Tem a música aí? Tem a música aí, Carlos? Ó, Carlão do áudio é o Carlão Cu... Cuba Cuba Cuba, Cuba Cuba, Cuba Cuba, Cuba Essa foi a música reciclação Essa gato Como é que é? Eu quero jogar Não tomar muita cerveja Não quero piar Essa é o trem, né? Ah, tem a música do trem? Ó, o cara tá fiado, hein? Ó, ó Ó Ó Ó É brincadeira Eita, Sabadão Que delícia, hein? Falar aí, olha o trem Essa música foi que abriu a porta também pra nós, viu? Acho que ela tá com uns 22 milhões no YouTube Eu olho lá, fico surpreso com o resultado 22 milhões? É ela que tá levando nós cada vez mais longe, entendeu? O pessoal da gringa ouvindo o Marcelo Tem nós que tá ouvindo agora Você imaginava, velho Quantos ouvintes assim, cara? Eu não imaginava, não Não, 22 milhões Inclusive Inclusive Eu acho que os caras que tem as carretas aí Eles melhoraram o faturamento deles depois de virar eu aí Acho que eles devem um ROI Os trenzinhos agora vivem lotados, hein? Cheio de boneco, cheio de Jiraya Trenzinho, lá na minha cidade a gente chamava de trenzinho Vai lançar a carreta do Johnny Um abraço pra Caldas Novas Daqui um dia naquela pracinha de Caldas Novas ali Vai tá cheio de boneco no Jiraya Vou falar o trem pra você Eu fui lá em Caldas Novas O povo lá e festeca aquela carreta lá É bom, viu? É muito bom, né? É bom demais, velho? Tem um em Goiânia também Tem, tem uma massa Suíta Imagina o Jiraya dentro de uma grande conquista O que seria? É um personagem tanto pra falar Não, nós lançou o nosso personagem Você viu? Nós lançou o Mini Johnny O Mini Johnny A gente vai lançar o personagem do Jiraya também na carreta aí, velho Porque a sala gosta também Lembrando que a gente teve esses dias Lá no Estádio Olímpico, né? No evento do Bem Foi, com o Jacó lá, né? Com o Jacó Que teve a Gabi Martins Obrigado, Gabi Martins Grande cantora, compositor, ex-BBB Nossa, pensa numa cantora, numa pessoa maravilhosa Gente boa, mano Nos atenderam muito bem Obrigado, viu, Gabi? Um beijo pra você Danilo Cultura Danilo Não, o Danilo Cultura a gente fina demais É que ajudou nós também no início do projeto lá com o pessoal do Jacó lá Jax Vanier É, não, o Jax Vanier é um irmão Eu considero ele demais da conta Eu gosto demais do Jacó Inclusive vou passar lá nele lá hoje Hoje tem Vai ser... Dona Jax também é um amorzinho Ele vai ser rajanta lá hoje Porque... Onde é o show? Tromba? Hoje nós toca lá em Trombas Aí... Rodeio de Trombas Vai trombar todo mundo hoje no estado Trombas é bom demais, moço Já toquei lá, hoje a Giripoca vai piar, viu? Galera lá animada Nossa, tá doido Graças a Deus todos os eventos de rodeio que nós tá indo A galera tá no pique mesmo, viu? Daquele jeitão Nossa Não, quem que acompanha nós na rede social lá vê como é que é o povo pedindo mais uma, toca mais, prefeito, dando abraço, sabe? É bom demais É muito bom esse carinho, né? Falando em festa, hein? Trombas, que você vai estar hoje, vamos mostrar aqui agora o nosso... Nossa equipe esteve presente na pecuária de Goiânia Vamos mostrar agora o que aconteceu Só passar a mãozinha assim... É, é, ué, não vai morder minha mão não, por favor Você tá bem? Ela falou que tá... Hã? Tá com ciúme ali, ó Fica aí, fica aí, deixa eu quieto aqui, rapaz Olha só Amigo, como que é trabalhar com esses gatos? Ah, isso aí tem que gostar, né? É bom demais, né? A gente tem orgulho de trabalhar nisso, né? Nasceu nisso e... Vai de coração Vai de coração, né? É bom demais, né? Alegria Olha que beleza, posso sentar? Ai, você me aguenta? Ai, já me aguentou Olha o tanque tranquilo, ó É só na pecuária de Goiânia, fica aí, ó Calma aí, calma aí Eu tô te adulando, fica tranquilo É no programa de artista, vou sentar de novo Ai, não tá gostando não, pera aí Opa! Aê! O que é isso aqui? Vem comigo Tá de dia, não tem ninguém, vamos entrar, né? Eu vou tomar um tacacá, só de ficar de boa Pois quando chego no Pará Me sinto bem O tempo vou amar Freitas mais uma vez aqui na pecuária de Goiânia Hoje você vai tomar um tacacá Com certeza, já tô pronta, preparada e querendo Acabei de ver Joelma Falei... Sim, deu um cheiro nela Amiga, como é que você tá? Ela deu um cheiro em você? E eu nela Deixa eu ver se ela tá cheirosa Nossa! Não tá muito, não tá? Então, vamos dançar hoje e tomar um tacacá Junto? Vamos! O Sul que tá passando um momento complicado O que é isso? Essa visão pra você como uma brasileira gaúcha? Ah, eu falo que tá bem delicada mesmo a situação do Sul Mas ao mesmo tempo eu vim aqui prestigiar esse povo aqui E saber que é muito gostoso o pessoal tá acolhendo assim o Sul Tá sendo muito gratificante pra mim essa passagem aqui A gente tá falando de uma das melhores pecuárias do Brasil Eu tô achando o máximo, a estrutura do Puxadinho esse ano tá incrível Tô ansiosa pelo show do Natan, eu sei que vai ser sucesso Aqui é onde se inicia um dos maiores eventos de Goiânia E por aqui o programa de artistas se inicia aqui na PUC TV hoje E aqui a gente vai subindo degrais por degrais Passando por obstáculos, por coisas boas Passando informações só pra você, nosso telespectador, aqui da PUC TV Gostou aí? De uma matéria? É isso aí de artistas, é só aqui na PUC TV O que você achou? Top? Pecuária daquele jeitão? Tá doido, moço, o tempo tá bom em Goiânia, né? Joel, Mona, Razano Razano com o Natanzinho, ó Natanzinho, hoje é sábado, né? Tem que acabar essa noite, sabadão Suíta, conta pra nós Realmente, rapidinho, bem objetivo Como foi a sua participação lá? Ficou em que lugar? Terceiro? Eu saí na véspera da final, eu fiquei em quinto lugar Top 5 Top 5 De 80 De 80 participantes Ficar em quinto Cara igual você, tinha que ter ficado em primeiro Eu torci Faltou o dia, né? E eu mandava mensagem, eu esqueci que você não tinha como no celular E eu mandava mensagem Você mandou mensagem lá? Não era? Eu respondi, passou só uns 3 meses, né? Passou, passou um tempo A Selminha, a Selminha que tava respondendo Oi, Selminha Um beijo Selminha parceira Conta aí como foi lá Cara, foi uma experiência incrível, uma experiência psicológica, né? Eu perdi 8kg lá de... E eu comia bem, viu? Perdi 8kg por falta de dormir mesmo É um grande estúdio, né? É como se nós tivéssemos aqui Muitas luzes e tudo mais Tudo fechado É, é uma casa fechada Só que ao invés de ter um teto Tem luzes, né? Produção, som Foi uma experiência... Desafiadora demais, né? Tive alguns embates, né? Nossa, presenciou lá alguns É, coloca aí Mas foi muito positivo Foi muito positivo, cara Fiquei muito feliz de ter participado O pessoal vai colocar aí os melhores momentos de você na grande conquista Que você já tinha vários seguidores Sei que multiplicaram Porque um abraço pra... Aqui a gente fala mesmo Aqui é PUC TV A gente fala da Record, da Dove Manda abraço pra todo mundo Não tem... Não tem... Não tem... Não pode falar mesmo É, o programa aberto É que nós é do povo É isso aí Né? Mas parabéns pela atuação Obrigado, mano, obrigado E te acompanho no Instagram Em todas as redes sociais também Que é Alexandre Suíta, né? Alexandre Suíta no Instagram Estamos lá Tem as dicas de receitas ali Gosto muito de cozinhar É... Minha pegada... Meu hobby é cozinhar Ô, chefe Cozinhar pra não suitar Ô, Mark Vamos colocar um pra fazer uma receita Vamos gravar na casa dele Moço Nós paga até a hora dele cozinha Ô... Opa Vamos pegar uma aula de uma receita Vamos virar na casa do homem Não, quero conhecer essa comida Tá fazendo propaganda Quer ver, ué? É... A propaganda tá boa Não vai ter muita tentativa, né? Gente, tá todo mundo convidado É isso aí Programa é isso Estreia hoje Tá estreando aqui Mas a gente vai se ajeitando aos pouquinhos A gente vai agradecendo todo mundo A técnica aqui da PUC TV Tá aqui em cima Que o Geovane tá ali no corte Boninho tá aí também O Boninho tá ali na TV Quem disse, hein, Boninho? Boninho Boninho do BBB aqui, meu pai Boninho aí Que isso Cuba com K Cubo com K Com K Com K Com K É o Cara do Blue Do Audi Stiratar e ligeira, hein? Gente, galera, vamos pro intervalo E daqui a pouquinho A gente volta com várias novidades Que hoje está cheia de surpresa no programa Mas antes do intervalo Quero dar um presente Pra você Olha Obrigado Pra você da D Artistas Isso aqui ó Já vou tomar meu cafézinho aqui na Unha Rosa no modo de artistas Isso é da Bonífica, viu? É tudo pra o seu corpo pra sua saúde, tá aqui. Você não vai ficar sem, não. Obrigado, viu? Você não vai ficar sem, não. Você vai ganhar também. Que chique, hein? Dá bonífica. Tudo para o fãfo. Vai ficar bonífico. Ó, meu produtor. Cadê a minha produção? Pode trazer aqui, vem cá. Obrigado, bonífica. Pode ficar com o Giraia. Vem cá, rapaz. Vamos aparecer aqui. Vamos trabalhar. Aqui quem que tava dando as aulas das dancinhas? Faz só um passinho ali. Dá o passinho aí, né? Dá o passinho. Vem que é o passinho. Ixi, que que é isso? Vai pra cá, vai pra cá um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa tá na moto. Essa tá na moto, tá na moto. Manda pra lá. Como é que é? Ah, moleque. Ó, vamos nessa. Hoje é sabadão. Sabadão, tá aqui na hora do ano. Hoje é pra gente tá. Vamos pro. Hoje tem branca e pira. Porque Goiás é bom demais. Tem piquim, tem branca e pira. Pessoal aí gosta da pamonha. Eu gosto de doce. Coronel, você gosta de doce ou de sal? Coronel Emerson, um abraço. Meu amigo Coronel Emerson, grande da segurança pública e do estátua de Goiás. E aqui estamos de volta com mais do programa de artistas. Nosso estúdio Marília Tavares. Hello. Como você tá? Tudo bem? Bem melhor agora. Seja bem-vinda ao nosso estúdio da FUT TV. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Esse palco aqui, eu vou explicar pra você. Quem já pisou aqui, já tá lá no topo. E você já tá lá no topo e está aqui. Tá vendo? É só sucesso no Goiás. Quem é Marília Tavares, pessoal? Quer saber um pouco? Eu também quero. Brincadeira. Eu também quero, gente. Não, brincadeira. Marília Tavares. Sou Marília Tavares de Roraima. Cara, cara aí, Roraima. Tenho 18 anos. Fiz agora 18 aninhos. Olha só, peraí. Sou Marília Tavares. Tenho 18 aninhos. Sou de Roraima. A gente só faltou estar no programa do Faro. Gente, brincadeiras à parte. Mas, Marília, de Roraima. Deu muito tempo que saiu de lado da sua cidade? Não, nem tanto assim. Então, acho que uns oito meses que eu saí de Roraima. E já foi de Roraima? Passou para algum outro estado? Sim. Morei em Salvador. De Salvador, Janeiro, vim morar em Goiânia. Você tinha inspiração por qual cantora, antes de virar uma cantora que hoje tem um nome tão forte no Brasil? Bom, eu nunca fui tipo, ai, essa cantora. Porque eu sempre escutei de tudo. Oh, diferente. De tudo. Eu escuto MPB, eu escuto sertanejo, eu escuto brega, eu escuto internacional. Eu escuto tudo. Rock. Não, assim, é, o tudo deixou, né? O tudo assim, né, gente? Ei, chefe, nós temos que colocar ela para gostar do rock, viu, Mark? Vamos pôr ela para gostar do rock. Ó, o Mark ali, nosso diretor, nosso presidente do The Artists, é o rock daquele jeitão. Ai. Gosta. Mas agora ele conheceu a Marília Tavares, eu creio que ele, a esposa dele, a Bruna, vai escutar só a Marília ali na caminhonete. Ai, que bom, viu? Que bom, viu? Aí, tá vendo? Tá vendo? Faz uma moda, hein? Posso pedir? Vou fazer, pode. Água e sal. Sim, senhor. Essa é boa. Doses de orgulho Tá te matando essa vez que eu tô vivendo Que boa, beijando adoidado Fazendo um regaço Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu no nosso fim O seu ego aguentar O seu ego aguentava me ver Desde que não fosse melhor que você Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexi na ferida, no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexi na ferida, no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Música Que isso aí, juntou útil e agradável Maravilhosa essa música Toda vez eu me enrolo nesse início, rapaz Muito boa Parabéns mesmo Olha só Uma pergunta que o pessoal aqui no WhatsApp Que tá interagindo aqui no WhatsApp do programa Daqui a pouquinho a gente vai colocar pra vocês Daqui a pouquinho não, nos próximos programas, viu? A gente vai disponibilizar na sua telinha o WhatsApp Vai falar do YouTube, do Instagram Instagram já tem, né? É fácil, programa de artistas No canal também já tem, né produção? No YouTube também Programa de artistas No Facebook Então a gente tá movimentando aqui O caminhãozinho ajeitando ali E a gente vai levando o que é melhor pra você Aí, na telinha, no sabadão desse maravilhoso Como que foi a sua experiência no The Voice Kids em 2020? Nossa Lá na Globo Lá na Globo, gente, participei do The Voice Foi o negócio de girar a cadeira ali Você cantando e... Sim, era Brau, Claudinho e Simone de Mário Nossa, foi... Ixi, Maria, ué Calma aí, ué É, ué Só os grandes escolheram Quase que eu partei Sério? A pressão? Pior que não foi nenhuma pressão Eu não fico nervosa Eu não tenho o costume de ficar nervosa Quando eu vou cantar, palco, essas coisas E lá, eu fui na seleção da gravação Que era pra gravar Eu fui a quarta Quarta criança A participar E aí, a música que eu Que a gente escolheu Exigia muito a minha respiração Então, não podia ficar nervosa de maneira nenhuma De maneira nenhuma mesmo Se eu ficasse nervosa, ia acabar a música Ia acabar a respiração Ia acabar tudo E aí, eu escolhi Águas de Março Elis Regina Era um MPB muito, muito forte Que exige muito Como é o nome da música? Águas de Março Tem Elis Regina e Tom Jobim Eita, hein Que música E aí, exige muita respiração Porque é muito controle Tipo assim É pau, é pedra, é o fim Então, automaticamente se eu ficasse nervosa Consegue fazer? Consegue? Um trechinhozinho Uma capelinha É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É o vidro, é o sol É a morte, é a morte É o vaso, é o anzol É peraba do campo É o mal da madeira Carreira grande É a tinta feira É madeira de vidro E aí, essa música é maravilhosa E aí, eu comecei a cantar de boa Interagir com todo mundo Chegou no meio da música Ninguém virava Aí, eu me agoniei Aí, a pressão vai subindo Aí, não Aí, eu dei uma respirada Menina, eu dei uma respirada Deu uma engasgada Pronto Aí, meu, ele encheu de lágrima Já não queria mais cantar Mas, continuei cantando Aí, eu dei outra engasgada Da segunda engasgada que eu dei Aí, meu, ele encheu todo de lágrima Aí, ia escorrer a lágrima Falei, gente do céu E eu não ficava nervosa Nesse dia, eu fiquei nervosa Falei, ô Senhor Jesus Mas, no último segundo da música Do último grau E eu não vi ele virando Nos 45 do segundo tempo Não, tinha mais nem segundo tempo Tinha mais nem segundo tempo Já tinha passado tudo Eu acho que o pessoal olhou no varo Nossa, e aí Eu não tinha visto ele virar Porque eu tava de olho fechado Eu já tinha Pra mim, não tinha virado não Fechou o olho Fechei o olho e não vi nada Mas, posso falar uma coisa? Você, neste momento Foi você por você e teve fé Onde tocou sua energia Porque a gente tem a energia Sim O corpo e tocou na energia Do carlinho Amém Menino, eu sei que Quando eu fechei o olho Eu não vi Na hora que vir Ele bateu o botão pra virar Ele virou Automaticamente As outras cadeiras já viraram juntos Então, parecia que ninguém tinha virado Ninguém Literalmente, ninguém Falei, tchau Na hora que eu abri o olho A Cláudia O brau virou Chega nítido Se for pesquisar Qual foi a reação? Se for pesquisar o VTzinho Do vídeo Eu faço assim, ó Nossa, foi desse jeito Se for pesquisar Vai ser desse jeito Nossa senhora, aterrorizante Mas aí, dali, surgiu várias outras oportunidades Demais Aí, eu participei da batalha Saí na primeira batalha Participei da batalha Inclusive, fui até a menina do norte também A Lauren do Acre Ela participou junto comigo Passou a batalha Mas foi maravilhoso Conheci crianças de todo o Brasil inteiro Literalmente inteiro Foi em 2020 Você tinha 13 anos Sim 12, 12 para 13 Então, foi uma experiência que tornou uma gigante na música Sério Taneja Demais Que hoje Eu recebi uma mensagem um tempo atrás Que você estava no Pará Onde uma amiga minha estava no aeroporto te esperando com a salada de frutas Nossa, sim A Lele Inclusive, muito boa salada de frutas Gostou? Eu lembro Eu lembro Estava eu no dia que eu estava no aeroporto Estava eu, João Gomes Estava o Henrique Freitas Estava todo mundo ali perto Exatamente Fala aí, Henrique Seu nome é Henrique, né? É isso aí Aí, eu tenho que falar do principal Só ganha o Henrique Andres Henrique Andres É Faz mais uma? Faça Macho? Sim, senhor É o macho Macho, igual eu, macho Existe homem, existe macho Macho, homem Não Né? Marque Não Essa música é pesada, viu? É para todas as mulheres que se identificam Tá bom, minha gente? É bem assim, ó Arrasou Casa arrumada É para arrumar a casa É Arruma bem Machuca Boa Eu não tinha Ao vivo Eu não tinha motivos Motivos para desconfiar Façava segurança Me dava até a senha do seu celular Mas doeu, doeu Eu descobri Que o meu amor Também era o amor dos outros E tinha o celular dos rolos Nem te reconheço Cê era uma pessoa Em cada aparelho No celular um Eu era o amor da sua vida No celular dois Em meu contato Cê tinha Tô chorando aqui Molhando a tela inteira Sessenta e quatro gigas De safadeza No celular um Eu era o amor da sua vida No celular dois Em meu contato Cê tinha Tô chorando aqui Molhando a tela inteira Sessenta e quatro gigas De safadeza Agora é beber Pra tirar O que você pôs A minha cabeça É forte, hein? Problemas técnicos A gente trocou a música, galera! Nossa! Celular dois Essa música é maravilhosa Nossa senhora E arrebentou a boca do balão Gente, sabadão Aqui é ao vivo Sabadão com a música dessa Sim, gente Só faltou um refri geladinho aqui Pensa Mas daqui a pouquinho, né? Daquele jeitão Tem show esse final de semana? Tenho Sabadão desse? Sim Tem o Região do Amazonas Ixi, vai longe, hein? Demais Nossa! Região do Amazonas Tem dia 26, dia 30 Dia 1º Tem aqui em Goiânia Dia 1º Dia 1º? Oba! Tem show aqui em Goiânia, viu, gente? Onde é? Dia 1º Lá no Atlanta Howl Music Ó, lá Lá no Divino Lá na Atlanta Beijo Divinão Meu parceiro Dono do Atlanta Music Howl Exato, bora! 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 Bora, Dark! Aí, ó Já vamos Vou levar o Mark Vamos todo pro rolê aqui Tem bom, hein, rapaz? Tem bom É coisa boa Olha só Quero chamar agora Uma matéria muito especial Exclusiva Pode colocar exclusiva aí, Edição Porque é exclusiva mesmo Porque só foi equipe aqui da PUC TV Do programa de artistas Que fez Os Goianos Se divertiram com o show inédito Do Samba 90 E foi lá no Arena Multiplace Pode saltar o VT Que vocês vão acompanhar O que foi bom nessa entrevista Com o Netinho de Paula O Krigor E também o Márcio Arte Simbora! Poder viver esse momento De nostalgia com vocês É algo único Hoje em Goiânia Uma noite inesquecível Uma noite inédita No programa de artista Pra você que está aí no sofazinho Olha aqui Isso aqui é um sonho Isso aqui é música Isso é arte Hoje é dia de reviver Celebrar Samba 90 Coisa boa Longas histórias E hoje em nosso programa O que é Goiânia hoje pra você Que o pessoal quer saber Cara Pra gente Goiânia A gente pode dizer que É a capital da música Tem um gênero que se estabeleceu aqui Que todo mundo conhece Que é o sertanejo Que inspira todos nós no Brasil Mas o samba sempre foi muito forte aqui Nos anos 90 Era lado a lado O samba com o sertanejo Você falou Então a gente poder estar aqui No berço da música Cantando pra essa galera Que entende de música É um privilégio né Curiosidade O pessoal Está curiosíssimo mesmo Por que Os anos 90 Marcou tanto No pagode No samba Pra vocês Na opinião de vocês Bom Eu acredito que Pra gente ter vindo já De uma De uma escola musical Muito rica Em todos os sentidos né No samba Nos interiores de São Paulo Porque nós somos de São Paulo Ter conhecido um sertanejo Também muito forte Abertura de vozes Coisas que a gente gosta de ver Moda de viola A gente costuma dizer Que o samba O sertanejo E outros estilos A música em si Com o decorrer do tempo Ela tem se funilando Então você tem que ser misturado Você vai encontrar em vários palcos aí Sambista Cantando com o sertanejo Cantando com o funkeiro Marcinho Vamos reviver hoje Vamos reviver Só complementando O que o Krigor falou Pô falando Anos 90 Falando em sertanejo E pagode Samba Pô Eu fiz parte de um grupo Arte Popular Que foi o primeiro grupo De samba A gravar com uma dupla sertaneja Que foi o João Paulo e Daniel Que foi a música Fricote Vamos fricotar? Vamos fricotar? Vamos fricotar? Vamos fricotar? Fricotar Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a fricotar Fricote no fogo Eu vou te almoçar Eita Que coisa boa Pagode Samba Goiás Tem de tudo Você gostou da matéria? Adorei Netinho de Paulo ali Falando um pouco Com o tempo Dos anos 90 Do pagode Você não viveu esse tempo Não Você é novinha Mas eu vivi Eu sambei Pagodei Tempo Tempo exalto Samba Arte Popular E tudo de bom Né Coronel? Aê Continuando o assunto Camarilha Uma música Foi Água de Sal Agora veio Celular 2 Celular 2 Eu quero ouvir um macho Existe homem Existe macho? É Tal do macho Tem um macho no meio Não tem? Não Tá se identificando? É Olha rapaz Tu não se identifica Com essa música não Rapaz O que aí O Carlos? Como é que é? Ele gosta É Eu gosto Quer que eu faça Aqui pra você Agora Existe homem Existe macho? Todo mundo tá aguardando Então vamos Pra todo mundo É bem assim ó Casa arrumada Roupa lavada Você na farra me traída E eu aqui feito palhaça Não sou otária Pra você ser um escroto comigo E eu ficar calada Só vacila comigo uma vez Não tem desculpa Não tem outra vez Escuta só Eu fui o mulherão da porra Pra um cabra safado Você não presta? Fala baixo Aceita calado Existe homem Existe macho E o seu nível tá bem mais abaixo Existe homem Existe macho E o seu nível tá bem mais abaixo Merece aplausos É brincadeira Que isso Gostei A música da rainha né gente O programa de artistas é isso aqui É um começo de um sonho Uma história que vocês vão acompanhar Vários Por vários E vários meses e anos aqui A gente tá se construindo Aqui é onde se começa Um projeto que vai dar Oportunidade a você Você que está começando Aqui a gente vai mostrar Você que já começou Então vamos mostrar aqui O programa está aberto pra você Entre em contato com nossa produção Mande o direct Pode mandar pra mim também Niltin Munitin Fácil e prático Coronel tá rindo ali O Pio também Para com isso Obrigado viu Obrigado mesmo de coração Eu que agradeço Um beijo gente Que honra Que prazer Espero voltar mais vezes E você vai ganhar um presente Ah eu adoro Você adora? Esse aqui é pra você tomar um leite com o Todd É que eu não tomo café É eu já sei Já sei da história Não toma café É E esse aqui É o bonezinho que você vai por shows ali Fazer aquele merchan Do programa E aqui você vai adorar Aqui você vai adorar E eu quero que você abra Cira aqui pra mim Abre aí Já mostra aí Porque esses produtos Da Bonifica É excelente E para o seu corpo Procure na Bonifica Dá o Google Bonifica Faça seu pedido aí Olha isso Ai hidratante Hidratante Esfoliante Tá focando meninas Tá focando É blogueira Bogueira Bogueira Oi Tá focando Que isso Arrasou Tem mais Tem Tem mais Isso aí Pra você que canta Isso aqui é excelente Isso aqui ó Bom na boca Excelente Excelente Perfume bucal Isso aí é a sua Escorro dos locais Calma livre Isso é maravilhoso É Calma livre É maravilhoso É ó Tem que ter relaxante natural aí Tá vendo? É um kit completo Gente arrasou Nem eu não tenho Isso aí já tem Tá vendo aí Eita Isso aqui ó Ah esse aqui ó Rockidão Inflamação na garganta Esse aqui é alívio Gente isso aqui é maravilhoso Calma livre É maravilhoso isso aqui Já tá contratada pela Bonifica Tá vendo gente Achou Bom na boca Você que não tem Tá vendo Tá aqui ó Você encontra onde Você encontra onde Na Bonifica Tá vendo gente Eu tenho um hidrata Aqui também ó Que isso Meu povo Vocês estão perdendo o tempo Vocês estão vendo Vamos comprar E já estamos de volta Igual o Goiás fala De volta É De volta aqui mesmo O programa de artista Sabadão Já tá quase na hora do almoço A gente está programando Já ali pra fazer Aquele Aquela feijoada Aquele churrasco Franca e caipira Que é bom demais Já comeu um pato Pato com tucupi É bom também Não é do Goiás não Mas é bom Faz aí Ó Falar pra vocês aqui No programa A gente vai ter vários quadros Quadros Falar da saúde Vamos falar De receitas Vamos falar de Segurança Pública Também Aqui Que é muito importante Estádio de Goiás Em primeiro lugar É referência Referência mesmo A segurança pública Aqui Um abraço Nosso governador Ronaldo Caiado Né Tá aí acompanhando Nosso programa O professor Eduardo Nosso Grande professor Aqui da PUC TV Está aí também E eu quero mandar Um abraço aqui também Pra galera A técnica aqui Que eu já falei E vou falar Que eu esqueci de um só Que é ele O cara O Denner O cara é Denner Não é o Bruno e Denner não É o Denner mesmo Que cuida aqui Ali no Twitter Ali junto com o Giovanni Com o Cubo Com o Marcos A galera ali O Piu que está aqui na câmera Angélica Que é a nossa O comercial O Aurélio Que ali também Nosso Grande diretor ali Cuidando de Tudo e algo a mais Na emissora PUC TV Que é a TV Aparecida E eu Como se diz O ditado Um bom filho A casa torna Estou aqui novamente Pra agradecer A Nossa Senhora Aparecida E a todos vocês Pelos espectadores Que sem vocês Cadê a cadeira Aqui ó Bonifica Saúde e bem estar Sabe o que é saúde e bem estar Principalmente a nossa vida É saúde Você tem que estar o que Com a saúde boa Você tem que estar o que Bem estar Bem Bem com a vida Então a Bonifica Então a Bonifica Fala Te fornece Todos os produtos Tá de cosméticos Também tem Cosméticos Quais não saem Mas tem a Bonifica Perfume lá Eu uso Pense Estava na Pecuária Lá esses dias No show da Joelma O pessoal falou assim Que perfume cheiroso Eu falei Era da Bonifica Até mostrei Só uma pessoa Já entrou ali No site Deu o Google lá E já entrou em contato Querendo Liso Seja bem vindo Gustavo Liso Aqui no programa Fala comigo bebê Rapaz Obrigado viu gato Vou me convidar mais uma vez Estar com você aqui Sempre estou com você Rapaz Porque você é o cara Do Pix Bebê Opa Pera aí Eu não sou o cara Do Pix não O que é melhor É quando você manda Um Pix pra mim O que eu vejo Gustavo Lovante Agora eu gostei Rapaz Pra acontecer isso O caba tem que ser Meu amigo viu Rapaz Porque eu liso O trem está feio Está quebrado Rapaz O energia cortou A água cortou O trem está feio Rapaz Olha só Ele foi lá no Amado Sem Batista E comprou a casa E não pagou Por que? O homem é brabo Eu não paguei a casa Ele pegou de volta Pra que isso rapaz Pra que isso? Não precisa disso também Tomou a casa de volta Não precisa Não é nada Eu falei Dá um prazo De cinco anos Pagar a primeira Rapaz O homem achou ruim Ele estava em viagem O carro dele Fundiu o motor Chamou o guincho Não pagou o guincho Meu carro está preso Até hoje lá Não peguei pra trás Mas o povo também Avechado pra receber dinheiro Nunca vi isso Calma Eu vou pagar todo mundo Vai dar certo Gente Gustavo Liso Nome artístico Mas na verdade é Lucas Na verdade é o Lucas De Caldas Novas Lucas de Caldas Nova Fideliza Fideliza Ele tem uma história Muito emocionante Muito emocionante Ele começou com os vídeos Na internet ali Fazendo as pegadinhas Como planta Se vestir de planta Assustava as pessoas Em Caldas Novas Começou a fazer Os vídeos ali No Instagram Quando é fé Ele já estava lá No programa da Eliana A mãe O primo Os parentes Não, não mexe com isso não É isso a história? É rapaz É isso mesmo No começo Assim Ninguém acredita muito Você que tem um sonho Você tem que acreditar Tem que correr atrás Tem que desenvolver Hoje você vai passar Por uma missão aqui Quero chamar no estúdio O cara que é top É fera na barbearia O Matheus Olha aí O Matheusão Vai cuidar dessa beleza Vai deixar município Eita Matheus Tem uma missão agora em gato Vai Vem cá Matheus Chega pra cá Entra aqui Ao vivo é aqui Sabadão Faz na hora do almoço Olha ele aí bebê Tamo junto Aí ó O que você vai fazer E aí Matheus Vamos dar um grau no Vai deixar ele top de linha Daquele jeitão Daquele jeito aí Enquanto eu bato um papo Com ele aqui A gente faz um negócio Você vai mexendo aí Fica à vontade Então foi assim que aconteceu Em Caldas Novas Com o Gustavo Lima E cantor Tiraram foto Depois que eu cantei Com ele no palco Bebê Aí você virou rei De Caldas Novas Meu score lá Subiu 200 pontos No outro dia Subiu 200 pontos Meu score Vem pegou E o pessoal me ligando Rodrigo Fara Eliana E o pessoal Entrevista Virou uma loucura Eu falei Vou aproveitar a onda Do personagem Que isso acaba Mas já tem dois anos Que eu estou nessa aí E aí Só com o Gustavo Lys Rodando o Brasil Hoje fazendo show Cantando Nosso coronel Emerson Está em nosso estúdio aqui Só me presta esse microfone Aqui rapidinho Chega pra cá Fica aqui do meu ladinho Aqui ó Ei colonel Isso Senta bem aqui Pode ficar à vontade É todo seu Obrigado Obrigado por ter vindo No programa O cara aqui é o Coronel Emerson Da segurança Pública do estado De Goiás Nossa segurança Está daquele jeito Afinado Eu penso que Goiás hoje Está bem representado Na polícia militar Hoje Mostra o trabalho O estado mesmo fala O estado mesmo fala que Bandido em Goiás Não tem vez Ele pode tentar A sorte Mas eu acho Que é melhor Procurar outro estado O bandido procura Outro estado Goiás aqui não Procura outro estado Que é melhor pra ele Se ele quer procurar o estado de Goiás Para se manter No mundo do crime Aqui não é o estado dele Procura aí Outras federações Que é melhor pra ele É coronel Muito bom a sua participação Obrigado por ter vindo Nessa estreia do programa Porque Goiás O principal do estado É a segurança Verdade Eu já quero agradecer E pedir ao papai do céu Que possa Nos abençoar Abençoar A nossa senhora aparecida Exatamente Nossa senhora que benção Que possa E abençoar o programa seu Boné bonito Gostou? Você não vai me dar um desenho Daqui a pouquinho Eu vou te presentear Programa de artistas Recomendo toda hora Viu pessoal? Olha que é fácil De artistas Não esquece mais O Mark é o cara das ideias Não e o Mark é o seguinte O Mark aí Ele não é brincadeira não O Mark é o seu esposo E a Bruna São dois baluartes Referência no Brasil Referência no Brasil E esse tem um negócio aí Que é bacana O Sérgio Esteve lá no programa Sim, sim, sim Na Bonífica O Sérgio Andou tomando Esse negócio dele aí O Mark Deu uma disposição O Sérgio Um abraço Para o Sérgio Ele estava disposto Não queria correr Não queria jogar bola Ele tomou um produto Que dá uma energia Daquele jeito Para correr Para fazer Para a academia Porque o Sérgio Era uma preguiça Agora está na academia Lá assim Vai Para frente Para trás E pronto Tudo isso da Bonífica É A Bonífica realmente Faz a diferença Faz acontecer E faz a alegria De muitos Macão Eu quero que aconteça Unisex Unisex Então sim Só agradecer E vamos que vamos Vamos que vamos Pessoal Muito obrigado Mais uma vez Valeu demais Gustavo Liza Está que está Pegar seu WhatsApp Que tem uns agiotas Na minha cola Aí você ia dar uma ajuda Para mim Quem está feio Inclusive o seguinte Lá tem um quadro Lá nosso Que é o Coronel Responde Quem seguir a gente Lá no Instagram É Coronel Emerson Emerson com H E lá tem umas dicas Lá para o pessoal Que pega dinheiro No agiota Ih rapaz Estão precisando Quem está feio Contratam um agiota Aliás Pega o dinheiro Com agiota Aquele que não mata Só bate Só bate né rapaz Já apanhei demais da vida A apanhei da agiota Tudo bem Aqui na porta Aqui ó Ficou sabendo que eu estou aí Tem três me esperando Não então é o seguinte Eu vou pedir para a nossa equipe E esperar você lá Ô gato Agradeço demais Agradeço demais Está resolvido Tá bom Esse homem é nota 10 Eu gosto de marido Obrigado Coronel Um abraço Deus abençoe Fica à vontade Vou usar o boné aqui Usa o boné Esse boné é diferente Minha cabeça é pequena Mas assim Mas ela funciona Enquanto o Coronel Coloca o boné aqui O Gustavo Tá aqui ajeitando o visual Vamos acompanhar uma matéria Com os cantores Kelvin e Yuri Se divertiram Divertiram muito Na entrevista ali Um bate-papo Muito bacana É só para você Aqui no programa De artistas Quer dizer então Que Kelvin e Yuri Que já está conhecida No Brasil todo Né Que já Nasceu em São Paulo Morou em Minas Gerais Começando São Paulo Ele começou no rock Né Então está Estou certo Foi para Minas Gerais Deve ter Dançado uma lambada Comido Comer um queijo Parou em Goiânia Já experimentou o piqui Sim É gostoso Nossa Muito gostoso Você gostou do piqui Gostei A carreira de você Já tem quanto tempo Aí na música Cinco anos Cinco anos Quantos anos você tem Uns vinte Não Quantos anos você tem Oito Oito carteiras Assinada Sim Assinada Sua carteira Já tem oito anos Não Calma Não entendi essa pergunta Peguei ele Peguei Rapaz Os meninos aqui Oito anos de idade Já conquistou o Brasil Já cantou com o Gustavo Lima Já cantou com o Israel Rodolfo Já cantou com a Joelma Na pecuária de Goiânia E já deu entrevista Para assistir TV tudo E hoje aqui no programa Na PUC TV né Sim Já está preparando ali Um Um mocotó ali Um frango O que é que está preparando Um beijo Franguinho na panela Lembrando de franguinho na panela Sai uma música aí Sim Que jeito que é essa música No recanto onde moro É uma linda passarela Você canta muito bem Igual quer ver só você No recanto onde moro É uma linda passarela Peraí É muito parecido Gêmeos? Sim Mas na voz Isso é É Voz é igual Isso Mais ou menos Mais ou menos Quem canta mais alto Mais baixo Quem é a primeira Quem é a segunda Eu sou a primeira Eu sou a segunda E eu sou a terceira Então bora cantar nós três Vamos lá Opa Puxa Puxa que eu vou junto No recanto onde moro É uma linda passarela Agora eu pirei Oito anos de idade Oito anos de idade Uma memória boa assim Rapaz eu não gravo letra de música nenhuma Qual que é o macete? Como é que faz pra conhecer assim? Ué Nós escutamos o cantor primeiro Depois nós pegamos a letra da música Aí nós vamos ensaiando Depois meu pai pega a lição de cada um Nós aprendemos a música Com licença aqui Que agora a dupla é Niltinho e o Kelvin Ixi pode sair do meu lugar É Acho que eu não consigo Pode sair Aí eu troco o violão Troco o chapéu Agora só não pode tirar a roupa Qual do horário Hoje é sabadão Sabadão aqui Programa no ar E vocês trocando de chapéu De roupa não Cada um tem a sua Cada um tem a sua E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Estamos de volta Que matéria boa essa dos meninos, né? Nossa senhora Esses meninos aí São referência Oito aninhos de idade Kelvin Yuri Já vendo sensação Por onde passam Já cantou com José Rodolfo Já cantou com a Joelma Gustavo Lima Os meninos estão fazendo sucesso Obrigado aí por vocês Obrigado a Abraão Grande empresário Aos pais e as crianças Foi show de bola Que matéria Toca Depois a gente marca Novamente Vamos acompanhar aqui o Liza ali O Matheus fazendo Um novo visual No Gustavo Liza Aqui é ao vivo mesmo Sabadão Minha vida amorosa Tá igual a minha conta bancária É mesmo Quebradinho Tem nem 10 reais Trem que tá feio Nossa senhora Ô Matheus E o que mais lá na barbearia Que você faz? Rapaz Lá a gente tem Vários procedimentos Bom dia jeitando Aí que a gente vai Falando A gente tem Perda de pele também Certo Pra gente Renovar a pele do cliente também A gente tem um corte Com visagismo também Entendeu? E lá é o ambiente Super top Cara Ar-condicionado Tem um cafezinho Da hora Tem café Caputinho Tem de tudo lá Tem uma secretária ali Pra receber os clientes Tem, tem Daquele jeitão Daquele jeitão A secretária não veio não? Vai, Paris Sério? Tá Vai, cadê ela? Cadê a secretária? Ô, ô, ô Ô, ô, ô Carilhão Carilhão Cubo Coloca aquela música Assim, ó Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo, né? Aí a hora que ela chegar Aí a hora que ela chegar Peraí Chega, cá A hora que ela chegar Aí você solta a música Chegou, ela entrou E você Secretária Combinado? Beleza? Então Vamos ver, vamos ver, né? É que aqui é tudo assim mesmo Arrumadinho Bonitinho Pinta também O cabelo também Pinta o cabelo Faz de tudo Faz uma estética Estética também A moça que tá vindo aí Ela já tá na área Da estética lá Entendeu? É mesmo, rapaz Ali, ela Venha pra cá Venha pra cá Pode entrar Sinta-se à vontade aqui Pode ir Senta do meu ladinho aqui Vem cá Chega aqui Fica É coisa boa, né? Pode sentar-se à vontade Olha aqui Você já entrou Olha a música Gosta, Ramada Batista? Faz Escudo, escudo Você sabe cantar essa? Ó, lasqueira, rapaz Aí você gostou, hein? Está gostando do serviço? Que paz Barbearia Boa Pessoal que vão lá Tem um estilo que é diferente Muito diferente Um pessoal bacana também Que bom, né? O importante é fazer o que gosta Com certeza Ontem você ainda fez uma limpeza Pelo de pele, né? Como que é aquilo? Aquele aparelho lá Como é que chama? Aquela limpeza lá é top Muito boa Demais Gostei Gostei, parece que tirou os cravos Fez uma clareação bastante, né? No seu rosto Tem que ir lá toda semana? Toda semana Tem que fazer no mínimo uma vez por semana Já fechei até a parceria Lá na barbearia De artistas Top, né? O que você achou? Muito bom, hein? Isso aí Muito bom, parabéns, viu? Obrigada Fica aí Fica aqui Você vai ficar por aqui mesmo Que eu vou acompanhar aqui Esse corte aqui O que você está achando aí? Está sentindo alguma coisa por trás? Não, não, não Para aí O que você pensou? Deixa eu falar O homem é bom, rapaz É bom? Ele é bom na maquininha E o homem é bom É ajeitado Fica mais bonito, né? Nós é liso Mas nós temos que andar cheiroso e bonito No mínimo, gato Tem que ser lindo, né? Cheiroso também Tem que andar cheirosinho e bonito Cabelinho na régua Você falou cheiroso Última vez que você tomou banho Foi qual dia mesmo? Rapaz, hoje é dia de banhar, né? Sabadão De sábado, de sábado Nós estamos banhando Para economizar também, né? Água, energia Está lá em cima É, ué Daquele jeito Caldas Nova Água é quente Dá para limpar mais, né? Caldas Nova Falar para você, viu, gato? Caldas Nova Eu já comprei fiado Em cada boteco Se você for lá, viu? Você mudou de lá? Agora estou vindo para cá Porque aqui é mais grande Tem mais comércio Para a gente pedir fiado Aí vai fazendo fiado Para todo lugar Mas Caldas Nova É uma cidade Que me apoiou Me apoiou desde o começo, viu? Então, tipo assim Devo muito a essa cidade As pessoas de lá Inclusive Um beijo lá para a minha cidade Estamos juntos demais da conta Caldas Nova lá Eu tenho moral, gato A hora que você chegar lá Você deixa comigo lá Lá não é compro no fiado Qualquer banda Daquele jeito Daquele jeito Eita Matheus O que mais vai sair? Está até terminando? Já está acabando já A gente vai só finalizar aí Está zero o homem É? Pronto para a pecuária? Partiu, hein? Pronto para a pecuária lá Eita, rapaz E olha só Hoje 25, sabadão Amanhã Último dia da pecuária Se você não foi ainda Ó Está muito bom na pecuária Vou falar para vocês Eu sentei naquele bui lá Como vocês viram na matéria aí Mas tem uma tremedeira ali Rapaz Pensa num bui grande Você tem coragem de sentar no bui? Rapaz A gente vai Eu fiquei com medo E o Arley falou Você é corajoso Eu falei Você não foi não? Eu sentei no bui Você não acompanhou a matéria Mas eu sentei em cima do bui O gado lá O bezerro É o bezerro É um bui É uma vaca Eu não lembro Mas me deu uma lembida Foi mesmo? Nossa Eu falei que eu estou saboroso Mas deu um medo Deu medo Coração O pai foi Não Saiu pela boca Rapaz Acho que foi muito bom Bom demais então Obrigado pela sua participação De nada Show de bola Continue sendo essa pessoa Ó Atendendo os clientes Com perfeição Com certeza Como que atender um cliente? Já sabe Você já tem muita experiência Olá, bom dia E você volta lá pra fazer E eu vou Porque eu gostei Sim Eu cheguei lá Ela falou Boa noite Aceita Uma Né? E eu Não, obrigado Eu estava de noite Eu não ia tomar um café Né? Mas foi bom Um atendimento Excelente Sim Daquele reitão Que o povo gosta Fechou, né? E é desse jeitão Que o povo quer É o programa de artistas Aqui na PUC-TV Ei, dona Valdinete Tô chegando O almoço tá pronto aí Tô querendo é comer O povo fala assim Não, mas esse menino Só pensa em comer Não, é porque tá chegando É na hora de comer mesmo Leve eu, gato Hã? Leve eu também Almoçar de grátis Bora Leve eu, rapaz Mas vambora Lembrando Falando de almoço Vamos falar de roupa Olha aqui, ó Clarify Um abraço pro Cristiano Gustavo Liza também Tá de Clarify É só uso Clarify, gato E o Cristiano falou o seguinte O nosso Cristiano da Clarify Falou que toda a equipe Toda a equipe é pra vestir Clarify Que é top demais Roupa O nosso Marque, nosso presidente E vai lá Eu sei que ele vai pegar Um look da Clarify E vai arrasar nas baladas Viu? E é isso aí Beijo pra vocês Gente Tá finalizando aqui Ó Que beleza Tem como fechar aqui, viu? Olha só O fio vai dar uma fechada No cabelo do Liza Aqui, rapaz Vamos virar Virar a cadeira Vamos virar ela aqui Vira Aí, gato Ó Que isso Pancada, bebê Nossa, sim Bora Olha ele aí Olha o gato Que que é isso, bebê Gostei Gostei Um gato, rapaz Olha ele aí Nossa Essa Que que tem nessa mão Se essa mão é boa demais, velho Ele gosta Colocou o cara muito mais bonito O cara chegou aqui todo largadão Né? O cabelo todo bagunçado Tá à frente Olha que personalidade Parabéns, viu? Matheus Show de bola Tamo junto E não somos de nós, não Viu? Vai já guarda lá, hein, Nilton? É pra vocês voltarem mais vezes Voltar mais vezes aqui no programa Certinho? Certinho Gente, o programa tá chegando ao fim Sabadão Quase na hora do almoço já A barriga tá doendo Vamos agradecer novamente aqui O pessoal Mesmo Por ter a Essa porta aqui Esse portão Desde quando eu cheguei aqui na emissora Aqui na PUC Portão aberto Sempre me tratou com o maior carinho E Papai do céu que vem nos ajudando, né? A Nossa Senhora Aparecida A agradecer principalmente Quem me colocou no mundo aqui, né? A minha mãe, Dona Valdinete Muita paciência que me criou com essa Desse jeito aqui mesmo Eu sou desse jeito Eu não mudo Eu não copio em ninguém Eu sou do povão O que for pra ajudar A gente vai ajudar Pode nos procurar aqui Entra em contato aqui no programa Programa de Artista Mande o direct Mande lá no Instagram também Nilton, Monitim A gente está ajeitando aqui o caminhãozinho, viu? Então, a gente agradece você, Liso Obrigado Tamo junto, gato Precisou de mim? Fala comigo Só não tem dinheiro Mas o resto nós dá um jeito O tempo hoje nós estourou Mas Hora que você voltar Ou então na rua também Você vai cantar Demorou Deixa comigo Hoje não teve tempo não Mas próxima vez você vai cantar com nós Fechou Gente, beijão pra vocês Uma ótima tarde de sábado E ó Consciência Consciência Um beijo Tchau, tchau, tchau Do Neutim, do Neutim Tchau, gente Tchau Tchau Eu queria ficar Mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora Eu tenho que trabalhar Eu queria levar Você no meu portal Eu tenho que ir embora 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 Eu tenho que ir embora